A gente fala agora sobre educação porque apesar do ano letivo já ter iniciado, as matrículas na rede de ensino ainda seguem abertas para atender toda a demanda do município. E mesmo assim, gente, muitas crianças e adolescentes ainda não foram matriculados e começaram um ano fora da sala de aula. A reportagem é do Emerson William. O ano letivo nas escolas da rede pública e privada já começou. Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, desde a pré-escola ao ensino médio, já estão nas salas de aula das mais de 60 unidades escolares em Três Lagoas. De acordo com dados do último censo IBGE, o município conta com uma população de 34 mil pessoas nesta faixa etária. Mas o número de matriculados não chega a este total, o que acende um alerta. Cerca de 1.300 crianças e adolescentes em idade escolar não estão matriculadas em nenhuma instituição de ensino aqui do município de Três Lagoas no ano letivo de 2024. O número representa um total de 4% da população nesta faixa etária. Na rede municipal de ensino estão matriculados, até o momento, 16.250 alunos de 0 a 14 anos nas 41 unidades, divididas entre 20 escolas municipais e 21 centros de educação infantil, o CI. A rede estadual de ensino conta com 12.570 alunos do ensino fundamental ao médio, distribuídos nas 12 escolas de Três Lagoas. Segundo a última estimativa do IBGE, outros 3.882 alunos estão em colégios privados. A secretária municipal de educação, Angela Brito, afirma que o maior desafio para os municípios está nas crianças dos anos iniciais. De 0 a 3, a gente vem, gradativamente, ampliando o número de vagas. Então, quando nós entramos, o prefeito Ângelo Guerreiro, a gente atendia mil e poucas crianças de 0 a 3. Hoje a gente atende mais de 4 mil. Então, não é possível, e a cidade, graças a Deus, também vai crescendo. Cada ano vão nascendo crianças. Então, este grupo de 0 a 3 anos, ele sempre aumenta. Só não aumenta se a população parar de crescer. Então, isso é bom a gente pontuar. Mas, a partir dos 4 anos, todos os alunos que procurarem a rede municipal de ensino têm a vaga. De acordo com a secretária, a pasta realiza a buscativa de alunos não matriculados. Uma equipe própria é direcionada à orientação de pais e responsáveis sobre o dever de matrícula nas escolas. Para atender a demanda, devem ser construídos um novo CI no Mais Parque e dois novos prédios de escolas municipais, sendo eles o Júlio Colinos e a irmã Sheila. A secretária afirma que, mesmo assim, todas as escolas estão abertas para receberem novas matrículas. 0 a 3, geralmente, a gente consegue colocar, todas as vagas são ocupadas. Mais de 4 em diante, sobram vagas ainda na rede. Hoje, se tiver 17.500 crianças na rede, a rede tem condições de acolher todos esses estudantes. Então, nós temos aí entre 17.500 a 18.000 vagas para ser ofertadas. Já a rede estadual de ensino conta com o apoio de uma equipe multiprofissional que realiza o acompanhamento individual de cada aluno. Além disso, também é feita a busca por crianças em idade escolar que não estão sendo atendidas por fatores distintos, como afirma a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. O primeiro diretor faz essa busca ativa e, quando o aluno atinge 30% de falta, o conselho, então, vai fazer essa busca ativa com o aluno para trazer ele de volta para a escola. Neste momento, iniciando um ano letivo, todos os pais que procuram a matrícula, a gente faz essa matrícula na escola. Pode acontecer de alguma família não procurar, não colocar seu filho na escola? Pode. E que a gente não fica sabendo onde está esse aluno? Pode acontecer. A gente recebe, às vezes, família de fora, né? Nós não sabemos. Quando há uma infração, alguma coisa assim que o conselho visita e encontra crianças que não estão matriculadas, aí o pai é acionado, né? Para vir procurar a matrícula na escola. A coordenadora também afirma que há uma alta demanda por vagas e que devem ser abertas ao menos 10 novas salas de aula neste ano letivo para atender a população. Serão 5 na Escola Estadual João Dantas e outras 5 na Escola Luiz Lopes. Marisete pontua que é o compromisso da educação manter crianças e adolescentes em salas de aula. Na escola ele tem essa segurança, ele está estudando, está no olhar de todos os educadores, então ele está protegido, né? E essa é a nossa missão, de fazer com que o aluno esteja e ele tenha essa liberdade. Nós temos que lutar muito para isso, porque as nossas crianças, a gente tem esse compromisso com a educação.